Na verdade, quem jogou no lugar do Rodrigo foi o Andrei, né? O Galarza veio para fazer... Eu sei que a substituição entendia a pergunta, mas é só para esclarecer. Quem jogou mais centralizado como primeiro foi o Andrei, é uma função que ele já havia feito no Vasco, na seleção e tudo mais. A ideia era a gente ganhar um pouco mais de passe, um pouco mais de consistência na circulação com ele. E o Matias a gente já tinha utilizado ele numa função muito parecida contra o Botafogo. Eu tinha com a característica que a gente buscava a opção do Matias, do Marlon e até eventualmente o Figueiredo, mas o Marlon voltando de lesão, ainda sem condição de jogar, o Matias com mais minutos, treinando bem. E entrou bem no jogo, tanto é que a gente abriu o placar, a gente saiu na frente. Acabamos tomando um gol num rebote, que eu até reclamei bastante, não sei se vocês vão perguntar, mas eu já vou me adiantar. Porque eu entendi que houve falta no Puma, para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. Até conversei com o arbitragem, eles entenderam que não, mas eu não revi o lance, deixo para vocês avaliarem. E depois num erro de uma saída nossa, que a gente acabou indo com o placar adverso, conseguimos empatar. E num gol de bola parada, que a gente não tinha sofrido ainda em jogos oficiais, a gente acabou ficando com esse placar. É uma decisão de 180 minutos, nesses primeiros 90 deles levaram essa vantagem. Mas a gente teve oportunidade de fazer gols, teve como equilibrar bem o jogo. Eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. Boa noite. Eu acho importante frisar, e a gente falou isso antes do jogo, são dois jogos muito diferentes. Por questão de momento, por questão de ajuste, a gente procurou para esse jogo da nossa parte mudar um pouquinho o posicionamento que a gente tinha tido no último jogo, para poder equilibrar mais as disputas. No último jogo a gente tinha se defendido muito bem, mas se defendido durante muito tempo. Não era essa a ideia. A ideia é que a gente pudesse fazer mais frente, tentar ter um pouco mais a bola, equiparar, produzir mais. Por isso a mudança que a gente fez. Eu acho que acabou sendo determinante, e é que eles souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. A gente ainda desperdiçou algumas. Eu acho que no geral, o resultado é um resultado equilibrado, claro, com vantagem para eles, mas que reflete o que foi o equilíbrio do jogo. Tanto é que, além da questão do jogo no meio de semana que você citou, a gente teve um dia menos de descanso. Não sei se vocês repararam no final do jogo, ao final do apito, todos os jogadores deles estatelados no chão. Quer dizer, eles foram no limite. Mérito deles, parabéns. Mas a gente ainda teve um dia menos. Talvez a gente, com esse dia a mais, pudesse estar um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais descansado, equilibrar ainda mais a partida. Sobre o jogo de quinta, é um jogo tão importante quanto esse. E agora a gente tem que virar a chave, pensar só na quinta-feira, e buscar fazer um grande jogo, com o apoio da nossa torcida, que faz sempre São Januário e o Caldeirão maravilhoso, que eles possam nos apoiar, nos ajudar bastante, porque é uma classificação que a gente deseja muito e vai em busca dela. O Marlon está voltando de lesão. O Marlon vinha atuando poucos minutos. Nos últimos jogos ele entrou 25, 30 minutos. O Marlon não tinha ainda, por ritmo de jogo, condições de jogar 90 minutos, por isso não iniciar com ele. Porque muitas vezes, por mais que você tenha um jogador que você sabe que ele não vai, a condição do jogo às vezes não te permite mudar, né? E a gente tem três decisões na semana. Eu não queria correr o risco excessivo de começar com o Marlon, por exemplo, e ter que esticar demais a minutagem dele, em função do contexto do jogo ou das situações, e ele acabar sentindo de novo. Era esse cuidado. E volto a dizer, o Galarza vinha treinando bem, eu acho que no primeiro tempo fez um bom jogo, eles têm características parecidas, mas outras coisas um pouco diferentes. A ideia era preservar um pouco mais o Alex, porque era justamente não jogar o Alex para marcar o lateral, e ter alguém que pudesse preencher o meio também. O Galarza fez isso contra o Botafogo, fez isso hoje. O Marlon consegue fazer isso também. A ideia era essa, não desgastar demais o Alex, porque poder deixar ele próximo ao Pedro, poder deixar ele numa situação que a gente pudesse aproveitar ele mais, como acabou sendo o lance do segundo gol, um contra-ataque, e aproveitar essa chegada dele na frente. Olha, o Vasco precisa vencer esse jogo. Difícil responder. Minha cabeça agora está na quinta-feira. Eu entendo a sua pergunta. Eu acho que tem a ver também com a hierarquia, com o nível dos adversários, com aquilo que eles apresentam. Então, nesses grandes jogos, a gente, claro, tem uma disposta a princípio mais equilibrada. Os adversários conseguem jogar a gente um pouco mais para trás. E a gente tem, pela avaliação que a gente faz, tomar alguns cuidados com algumas coisas e tal. Não que contra o trem e o Boa Vista a gente não tenha, mas a avaliação que a gente fez era de entrar de outra maneira, explorar e levar vantagem. Eu acho que no momento oportuno, volto a dizer, depois de quinta-feira, agora o foco é em quinta-feira, a gente vai rever, analisar bastante, ver com calma aqui o que aconteceu e procurar entrar com uma formação, com uma estratégia, com um sistema que nos permita vencer o jogo no domingo. A gente precisa de uma vitória simples e é isso que a gente vai buscar. Eu acho que o lance interferiu porque acabou sendo um lance decisivo. A ideia não é que a gente saia jogando sobre qualquer risco. É claro que a gente também não pode abrir mão e só sair jogando longo. O Flamengo tinha uma maneira de marcar que oferecia alguns espaços, não era esse espaço. A gente acha que o Capasso acabou tomando uma decisão errada. Eu não conversei com ele agora depois do jogo. Eu vi que ele sentiu bastante no momento. E o que eu fiz foi pedir tranquilidade à equipe. Pela questão que eu já citei, são 180 minutos, a gente não podia se desequilibrar ou se desestabilizar emocionalmente e sair com tudo e jogar tudo por água abaixo. Tanto é que eu acho que a gente volta mais equilibrado, consegue o gol de empate e acaba tomando um gol numa bola parada. Eu acho que até no final, pelas mudanças que eu fiz, o Flamengo até acabou criando mais oportunidades. A gente acabou se expondo um pouquinho. Poderia até ter sido diferente o resultado. Mas em relação ao Capasso, eu acho que depois do lance que a gente veio num intervalo convertor, eu acho até que ele voltou bem. Ele foi importante em muitos momentos. cortes que ele fez, disputa aérea. Eu acho que ele se comportou bem. Agora, o que de fato aconteceu é que acabou sendo um lance determinante pelo resultado. Não, eu entendo. Eu acho que o Rodrigo tem essa característica de ser alguém de bastante marcação, de fechar bastante passo. Mas volto a dizer, o Andrei tem uma característica um pouco diferente, que é alguém que consegue participar e ajudar mais na construção, na circulação. Essa que era a ideia com o Andrei. Eu não achei que no primeiro tempo eles tiveram espaço por dentro. Até não lembro de situações que eles tenham criado no primeiro tempo jogando por dentro. Foram mais situações por fora. Até o primeiro gol deles acabou sendo um cruzamento aqui na lateral. O segundo gol foi um erro nosso. Não lembro de situações que eles acabaram entrando lá. O Barros em relação ao Galarza, que o Galarza tinha a função de preencher esse espaço com bola e depois abrir para jogar. E é uma situação que não encaixa com a característica do Barros de depois abrir para jogar aberto. O Galarza consegue fazer isso. Consegue fechar e depois consegue abrir para jogar. Foi por isso. Quem consegue fazer isso é o Marlon, como eu citei, que entrou no intervalo. O Figueiredo também pode fazer isso. Mas como eu citei anteriormente, o Galarza vinha numa condição e com ritmo de jogo melhor do que os dois pelo tempo que eles tiveram parados. Foi uma opção para o jogo, como eu fiz nos outros clássicos, as opções. Eu acho que hoje eu não posso colocar o resultado na conta dessa opção. Sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição, como vários outros fatores têm contribuição. E o papel agora é a gente sentar, analisar com calma, entender efetivamente tudo o que aconteceu, onde a gente pode melhorar, como a gente pode, no próximo confronto, ser uma equipe ainda mais competitiva e melhor para buscar a vitória que a gente quer. Eu não usaria essa palavra. Eu acho que tem possibilidade de mudança sim, a gente avaliando, entendendo quem tem melhores condições para jogar. Mas isso eu só vou conseguir responder ou ter ideia disso na quarta-feira amanhã. Está todo mundo ainda muito cansado do jogo. Na quarta-feira a gente vai avaliar aqueles que tiveram uma recuperação melhor ou não. preciso ver com calma o ABC, já tenho todo o material, uma ideia, mas agora é estudar o adversário e foco total até a quinta-feira. Meu mundo acaba na quinta-feira, depois de quinta-feira a gente pensa no que vai acontecer. Não frustra, eu acho que, volto a dizer, eu acho que é um ponto importante que a gente conquistou durante a primeira fase, agora a gente depende de uma vitória simples. Isso é importante, isso não muda. Claro que eles reverteram no sentido de que não há mais dois resultados, dois empates, mas a gente depende de uma vitória simples. Eu acho que colocaram muito peso nessa vantagem e esqueceram de outras questões que nesse momento nos trazem desvantagem, que não tem nada a ver com o adversário, que é a gente ter jogado um dia depois, ter um dia a menos de descanso para esse jogo, a gente ter uma decisão no meio da semana. Eu acho que isso são pontos importantes também, que no contexto geral, talvez o fato da gente ter conseguido essa possibilidade de dois resultados, equilibrou mais uma disputa que a princípio nos desfavorecia, pela sequência do calendário, por tudo. Eles conseguiram essa vitória, agora, volto a dizer, a gente depende de uma vitória simples, mas foco na quinta-feira. Não sei, eu acho que é uma pergunta que eu não sei bem responder, não pensei muito sobre ela. o André é um jogador jovem e o que vai ajudar no desenvolvimento dele, o que vai calejar, o que vai possibilitar que ele seja um jogador cada vez melhor para o Vasco nesse momento e para o clube dele no futuro são essas experiências como a de hoje, jogar. O que eu posso contribuir com ele são as orientações que eu vou dar em relação ao posicionamento, em relação à maneira de jogar, de entender a marcação, que espaço ocupar. pode ser que eventualmente no futuro clube dele lá no Chelsea ele possa encontrar uma outra maneira de jogar, mas ele vai chegar a um jogador mais preparado, isso eu não tenho dúvida. Porque ele vem de um processo de ter jogado uma Série B que foi extremamente desgastante, muita pressão pela maneira como foi de ter que conquistar o acesso e agora ele vem disputando competições num outro nível, não estou me referindo até ao Campeonato Regional, mas Copa do Brasil e a Série A e tudo mais, o enfrentamento como é uma equipe como a do Flamengo, tudo isso vai fazer com que ele cresça. Eu acho que não tem erros que eu não possa cometer ou que o Andrei não possa cometer. Aliás, eu acho que esse é um ponto que a gente acaba conversando muito pouco. Infelizmente, os erros fazem parte do processo de crescimento. Eles estão aí, eles vão acontecer, eles são inevitáveis e a questão não é se eles vão acontecer, a questão é o que nós vamos fazer quando eles acontecem. Se a gente usar como forma de aprendizado, como situações para ser ainda melhor, para se desenvolver, para crescer, para evoluir, os erros vão ser importantíssimos. e mesmo a gente não querendo que eles apareçam. Então, é isso, faz parte. Eu acho que talvez hoje a gente tenha cometido erros que a gente não cometeu nos jogos anteriores, como foi o gol de bola parada que eu falei. A gente tem que melhorar, tem que crescer, tem que evoluir para o próximo jogo ser ainda melhor e buscar a classificação. E aí Legenda por Sônia Ruberti